RKA4JL Marcos, de novo, em mais um vídeo, e nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o passado contínuo. E aí, eu vou voltar um pouco aqui no presente contínuo. O gato está comendo o peixe. No passado contínuo, eu mudo o está por estava. O gato estava comendo o peixe. Quando o gato estava comendo o peixe? Ah, há uma hora atrás, ontem à noite. O gato estava comendo o peixe. Eu posso falar assim, que o gato comeu o peixe. Mas aí, o sentido de usar o passado simples, o gato comeu o peixe. Eu encerrei o assunto. Geralmente, quando eu uso o passado contínuo, é para emendar alguma coisa. O gato estava comendo o peixe quando eu cheguei em casa e eu vi o gato. Se eu falar o gato comeu o peixe, acabou. Eu encerrei a frase. Um passado simples, começou, terminou, acabou. Aconteceu no passado, ficou lá. Mas o passado contínuo tem essa função de fazer ganchos. Por exemplo, a pessoa vem para mim e fala assim, o que você estava fazendo ontem às 10 horas da noite? Fala, às 10 horas da noite eu estava assistindo Netflix, eu também estava comendo pipoca, eu estava com o edredom assim, eu estava coberto porque estava frio e eu estava com sono. Não percebe? Você vai emendando uma coisa na outra. Você não fala assim, eu assisti Netflix. Você pode falar também, eu assisti Netflix, comendo pipoca. Entendeu? Mas você usa todos os desdobramentos que a língua te permite. Quando você faz isso em português ou em outro idioma, como o inglês, as pessoas te veem de forma diferente, porque você tem um domínio maior da língua, porque você sabe empregar diferentes tempos verbais, diferentes estruturas para poder dizer aquilo que você quer de diferentes formas. Isso também é uma coisa natural, mas é de tanto você ler, você escrever, tem tudo a ver com coisas que você se propõe a fazer. No começo a gente vai para a escola porque a gente é obrigado, depois a gente se forma, mas a gente pode continuar estudando por conta, é possível. Bom, então o que a gente está vendo aqui agora é o passado contínuo na voz ativa e o passado contínuo na voz passiva. O gato estava comendo o peixe. The cat was eating the fish. O gato é o ativo. O passivo, sempre o peixe. The fish was being eaten by the cat. O peixe estava sendo comido pelo gato. Quando? Ontem à noite. Por exemplo, quando eu cheguei em casa, eu olhei para o canto e eu vi que o peixe estava sendo comido pelo gato. Entendeu? Porque eu quero dar importância para o peixe e não para o gato. Então, vocês usam as coisas dessa maneira, tá bom? Esse vídeo também já vai se encerrar. E aí eu volto com outros vídeos porque esse assunto ainda tem mais alguns tempos verbais. Nós falamos de 1, 2, 3, 4, 5 tempos verbais. Falta 1, 2, 3, 4. Beleza? Valeu por assistir, um abraço e até!